Muito boa tarde para você que acompanha aqui o futebol ipuense ao vivo aqui do estádio municipal do Ipú, é o jogo Ipú e Ubajara, é o campeonato Master Quarentão, quarta de final, jogo Ida, foi um a zero para Ubajara, agradecer o convite aqui do Dani, o Edson, Neto Preto, pessoal aqui da seleção Ipúense, quarentão para a gente fazer a transmissão, agradecer os nossos patrocinadores fixos, você vê aí a logomarca aparecendo na tela, no canto inferior esquerdo, a oficina do Neto Preto, Neto Preto é o que está jogando aí, serviço de pintura e lanternagem, Renascimento do Neto Preto, que é um dos bairros do Cafu de Altos 14, Ipunete, internet de fibra óptica, qualidade é com a Ipunete, melhor do Ipú e da região, Ipunete, Azevedo com História Odontológica, aqui o estádio municipal de Ipú, Antônio Pereira de Farias, se você quiser anunciar conosco, é só entrar em contato, vem aí a Copa da Integração, começa sábado, abertura, aqui no estádio municipal de Ipú, uma realização da Secretaria Municipal de Esportes, Prefeitura Municipal de Ipú, Grupo RFO, RFO Poços Artesianos, a empresa ideal para perfurar o seu posto profundo, tem também uma rede de postos de combustíveis, Clube Paradise, seu espaço de lazer na região serrana, eu fiquei trabalhando em Gazeiro, Nubets Club, apostas esportivas, as melhores cotações é na Nubets Club, Sebastião Souza, ele que está show de bola, Água Mineral Acássia, a melhor Água Mineral do Ipú e da região, o coordenador geral é o Edson, jogador aí da equipe da seleção Ipunete, o Edson, ótica Gabriel do Ipú, médico-colista, toda primeira sexta-feira de cada mês, marca sua consulta na melhor, na ótica Gabriel do Ipú. Bola lá com o time do Ipú, marcada ali, falta, falta lá para o time do Bajara, o Bajara é de vermelho e o Ipú de amarelo, falta lá para o time do Bajara, João Neto, é o caveirão, está nos acompanhando lá, na Ipú e do Ipú. esse que é o Fernando, a bola vai ficar lá colher tabaco, é bem parecida a camisa do Tabaco, praticamente igual com a camisa do Bajara. Foi marcada falta, falta lá para o time do Ipú, falta em cima do Moringa. E a falta lá para o Ipú, é o Dande na cobrança. Neto Preto cabeceou, abriu o placar, foi marcado o impedimento. Impedimento ali, seria o primeiro gol do Ipú, se lamenta ali o Neto Preto. que é o primeiro gol do Ipú. Bola com o time do Bajara, o Diasis Rodrigues está assistindo em Macaraú, o Dazim Moraes, tentando quem são os goleiros do Ipú. o título é o Tabaco, mas é o Pézão. Alisson Moraes está nos acompanhando, está pintando sobre o jogo na Barrinha. Não fomos para a Barrinha hoje, o Dande nos convidou para vir para cá. Esse time aqui tem à frente o Dande também. A bola ali com o Naldo, Naldo 22. Bola Nathanael. Nossa transição aqui é com o apoio do Neto Preto, da oficina de pintura de lanterna e do Neto Preto. Também o Edson, da Água Mineral Acácia, jogadores aí da seleção Ipoense. O Dani, a convite também do Dani. Vamos lá com o Eliezer. A gente está aqui mais divulgando aí os meninos que estão fazendo esse trabalho aí na seleção Ipoense. Ainda não teve nem o jogo deles transmitido. Eles nos convidaram para fazer a transmissão. A bola aqui na direita, o Antônio Milton, que está lá no Rio de Janeiro. É lateral, o Tizil na cobrança, Edmar, Tizil. Ali é o Carlinhos, o Carlinhos que é da Hidrolândia, tocou no Naldo. O Naldo abriu lá no Fleuton. É daí Poeiras, esse jogador. Novidade para mim, não? Quando eu cheguei, eu fiquei me perguntando quem é o 2. É o Nathanael lá na cobrança. No lançamento, saiu lá o goleiro, cortou antes ali a defesa do Carnaubal. Carnaubal não, o Bajara. É o escanteio Ipupu. É o Thiago, o goleiro. Tem o nome completo aqui, é Antônio Thiago Mendes. Vai ficar Thiago. É o escanteio, o escanteio lá para o Ipupu. Aí cobrou o Edmar, treinador de Ipupu, é Rogério Queixinho. É o escanteio, o escanteio lá para o Ipupu. Edmar cobrou. Aqui é a categoria 40, o jogo Ipupu e o Bajara. Tem o Fábio e o Bajara ali no Bajara, né? O Bajara com o Thiago 1, o 2, o Clem Nilsson, o 6, o Leandro, o 3, o Joelson, o 4, o Gabriel, o 4, não, o 14, o 7, o Fábio, o 5, o Fernando, o 8, o Genilson, o 10, o Cleiton, o 9, o Wagner e o 11, o Edivaldo. É o time do Bajara. E os times reforçados, né? Aí, ó, o Joelson lá do Croata jogando no Bajara. O Ipupu tem de fora aí, tem o Fleuton, lateral direito que é da Ipueiras, o Carlinhos, o Holandes que é da Hidrolândia. Tem no banco ali o Vandos, que é do Araciano. Ipupu tá aí com o goleiro do Tabaco, na direita o Fleuton, na esquerda o Tizio, a zaga é o Eliezer e o Neto Preto. No meio campo ali é o Carlinhos, o Naldo, o Dani e o Nathanael. E no ataque é o Edmar, o Edmar todo Moringa. Foi marcado impedimento ali, porque o Arco não olhou. O assistente tá com a bandeirinha ali levantada. O Hélio Gama, o 2-2 é Flaubert. Flaubert, é diferente o nome dele. O Aldeci, tá no Rio de Janeiro, manda um alô pro Igor Passos. Aqui é o campeonato quarentão. Quartas de final, a bola ali no time do Moringa, boa disputa ali, Moringa com o Joelson, né? Reclama ali o banco do Bajara. Eu peço que você compartilhe a nossa transmissão, você que tá aí nos acompanhando. Mandei já aí. A bola lá com o Bajara. É o Joelson. Chutou lá o 6. A gente quer o Leandro. O ataque ali é o Popó. O 11 é Edivaldo, é o Popó. É bom esse time do Bajara, hein? Porque tem o nome aqui, Edivaldo, mas agora eu vi ali, o Popó brilhou aqui no futebol hipoense. No início dos anos 2000, eu lembro do Popó jogando na seleção hipoense, jogando no Canudão. A bola aí com o 9. É o Wagner. É bom o time do Bajara, hein? Cortou ali o Neto Preto. A bola aí com o 14. Gabriel. A bola aí com o Naldo. A bola aí com o Tonto Moringa. A bola aí com o Moringa pela esquerda. O Denílson Francisco de Oliveira. Boa tarde. O Valentim. Tá dizendo, vamos em pull. Sebastião Souza. Flávio. 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 Alguém diga o nome do rapaz direito aí, porque é diferente o nome dele, do dois. Hoje é Flaubert. Chegou ali o Moreira, Moreira Filho, ex-secretário de esportes, atual vereador. Durante três anos, sou ex-secretário de esportes aqui na cidade de Uipu. E agora retornou à Câmara Municipal de Uipu. Mas não, deixei de acompanhar, de prexigar o esporte hipoense. na seleção hipoense aí, que tem o apoio também da Prefeitura Municipal de Uipu. A bola aí com o Sete. É o Fábio Bajara, não dominou a bola, ficou com o Tizil, com a alta do Wagner. O Antônio Carlos, pede um alô pro Bajara. O pessoal do Bajara nos acompanhando. É só no Facebook, viu pessoal? Porque não deu certo a internet da Impunete aqui. Quando tem Impunete dá pra fazer no Facebook, no YouTube. A bola aqui com o Moringa. Chegou a marcação lá do 3. Falta. Falta ali do Joelson. Tem marcado falta a receber cartão. cartão amarelo lá pro zagueiro 3. É o Joelson. Alda Silva tá nos acompanhando, desejando um feliz dia do trabalhador. É falta. Tando Moringa sofreu a falta. Quem vai cobrar é o Dani. É uma falta perigosa aí pro time do Impunete. 3 minutos. 3 minutos do primeiro tempo. 0x0. O placar aí na tela. É pra cobrança o Dani. Se acompanhar aí na tela a logo marca dos nossos patrocinadores fixos da nossa página. Grupo RFO. RFO, postos artesianos. A empresa ideal pra perfurar o seu posto profundo. Tem também uma rede de postos de combustíveis. Organização Ronilson. Clube Parada. E seu espaço de lazer na região serrana. Fica entre a Bachelard e a Engazeira. Organização do Vanderson. Nubets Club. Apostas esportivas. As melhores cotações é na Nubets Club. Você que gosta de apostar em jogos de futebol aposta melhor na Nubets Club. Água mineral Acácia. É a melhor água mineral do Impuí da região. O ordenador geral é o Edson. O Edson tá no banco aí da seleção Influência. Ele nos convidou também pra transmitir o jogo. Ótica Gabriel do Impu. Médico Ocolista toda primeira sexta-feira de cada mês. Foi marcado aqui. Falta em cima do Naldo. Oficina de pintura e lanternagem do Neto Preto. Fica entre os bairros do Cafu Teatro dos 14. Tá precisando de uma reforma na pintura ou lanternagem do seu veículo. Aí na oficina do Neto Preto. É o Zagueirão Ali 3 do Impu. Neto Preto. Ipunete. Internet fibra ótica de qualidade é com a Ipunete. Azevedo com histórico odontológico no centro do Ipuno. É pra cobrança o Dani. Eu peço aí que você compartilha a nossa transmissão. Você que tá nos acompanhando aí no Facebook. Compartilha pra mais pessoas acompanharem. É pra cobrança aí o Dani. A bola ficou lá com o goleiro. O Thiago. A bola lá com o goleiro da equipe do Ubajara. 15 minutos do primeiro tempo. Esse resultado classifica, né? O Ubajara. A bola aí com o 10. Muito bom jogador o 10 também. Cleiton. O time é bom. Do Ubajara. Fábio Ubajara. O lançamento lá buscando o popó. A marcação lá do Fleuton. A bola com o Tabaco. A camisa do Tabaco tinha que ser diferente. Tá muito parecido com o uniforme do Ubajara, né? Tem um jogador do Ubajara caído. É o 7. Fábio. Fábio Ubajara. Tem muita gente aqui do Ubajara, né? Tem mais gente do Ubajara do que do Itur. O Arthur Rodrigues Gomes gostou que é a seleção impuência. É o Fábio Ubajara ali. Já se levantou. Então, o Fábio Ubajara tem passagem pelo futebol profissional. Ele que leva o nome da cidade no sobrenome, né? É o Fábio Ubajara. O Arthur ali é o Werner. Vai ser reiniciado o jogo com o bola ao chão. Vai lá com o 7. O Carlinhos. Tocou no Eliezer. Tem o Fleuton lá pela direita. Não sei se eu tô chamando o nome do rapaz direito. Fleuton, Fleuton. É o 2 do Ipú. Vai lá com o Dani. Ficou pedindo mão ali o time do Ipú. Na arbitragem marcou o tiro de método. Cartão amarelo pro Fábio. Não entendi agora, né? Tomou cartão amarelo o 7. O Fábio Ubajara. O Isaac Rodrigues tá dizendo o Reinaldão. Compartilha aí, Isaac. Copia o link da transmissão. Coloca nos grupos de WhatsApp pra mais pessoas acompanharem. Cruzamento. Subiu o Eliezer que cortou. Bola lá no Dani. Bola com o Ipú. Esse que tá nos acompanhando aí pela primeira vez não é uma narração, viu? É só as imagens e o interagido. Não tem a narração. O Ronald Gomes tá dizendo que o melhor que tem é o Naldão. É o 22 do Naldo, né? Bola aqui com o 6. É o Leandro. É o 6, mas tá na direita, né? Bola lá com o 5. Jogada lá. O 9 é o Wagner. Finalizou. Fez a defesa do goleiro de tabaco. Sai jogando aqui com o Tizinho. Tizinho tocou. Tocou errado. A bola ficou com o Ubajara. O 10. Clayton. O Reginaldo Ribeiro tá nos acompanhando lá no Guaraciaba. Compartilha aí, Reginaldo Ribeiro. O jogo aqui é bom, Reginaldo Ribeiro. Bola com o 6. Leandro. Fabio Bajara. Edmar. Os três da frente aí do Ipú são bons. Edmar, Tomi do Moringa e Dani são jogadores que ainda atuam na categoria principal, né? Impedimento do Dani. Tem que ficar atento aí o ataque do Ipú porque o Bajara faz a linha de impedimento. Vai cobrancelar o Joelson. Bola lá com o Neto. Bola com o Neto Preto. Carlinhos. Foi falta. Falta ali em cima do Carlinhos. Carlinhos quer dar Hidrolândia. Falta aí pro time do Ipú. 20 minutos no primeiro tempo. o placar tá aí na tela. É 0x0. Bateu o Eliezer. Buscando lá o Moringa. Bola ficou aí com o Fabio Bajara. Bola aqui com o Leandro. 6. Leandro com a bola dominada. Bola lá no 10 o Cleiton. Tocou com o 6 o Leandro. Foi marcado impedimento. Tabaco fez uma defesaça, hein? O assistente. A torcida vai lá no alambrado, hein? Reclama lá do assistente. Tem muita gente do Bajara aqui, ó. É incrível como o Bajara trouxe gente daqui do Ipú. Não tem, hein? Pessoas, né? Pouquíssimas pessoas aqui do Ipú. No estádio. Parece que quem tá jogando em casa é o Bajara. O Joel Souza. Tá no Rio de Janeiro, em Niterói. Bateu ali o impedimento do Tabaco. Edmar. Foi marcado falta. Falta em cima do Dani. Fala com o Bajara. É o 2, é o Cleiton. O Nilson. Os do Ipú eu conheço todos. E o do Bajara eu tenho na escalação aqui. Mas aos poucos vai dando certo. Pra mim, os mais conhecidos aí do Bajara é o Joelson, o zagueiro, o Fábio Bajara e o Popó, né? Só que eu estou acostumada a ver de jogar. O Isaac, tá dizendo que não tem divulgação. Por isso o pessoal não sabe quando tem jogo do Ipú. Eu não tinha feito nenhum jogo ainda, né? Eu vim mesmo porque os meninos me convidaram, né? Bola lá com o Tabaco. Lohane Pereira, tentando sobre a live do campeonato da Barrinha. É, Lohane, eu faço a cobertura lá. Mas hoje o próprio Dani me convidou pra vir pra cá, né? A bola aí com o Eliezer. Se o Dani tivesse chamado pra ir lá pra Barrinha, eu teria ido, né? É o Vasco do Abel Martins e o Flamengo dos Empréstimos, né? Cadê o seu Dani? Você acompanha aí a logomarca dos nossos patrocinadores, aparecendo aí no canto inferior da tela. Se você quiser anunciar conosco, é só entrar em contato. Bola lá com o Popô. Foi marcado falta. Falta do Neto Preto. O John Lennon pectando se não tá passando no YouTube. Não, John Lennon, não deu certo hoje. A internet dá aí pro net aqui. Eu tô fazendo dados móveis. Aí dados móveis só dá certo numa rede social. Aí eu prefiro fazer no Facebook, porque eu tenho mais de 24 mil seguidores no Facebook. Aí repercute mais. Bola ficou lá com o tabaco. Quando dá certo a internet, dá aí pro net, aí dá pra fazer. No Facebook, no YouTube, ao mesmo tempo. Mas dá pra espelhar a tela do celular aí, na Smart TV, né? Tem o aplicativo Facebook e o Ad. Veja aí, você que tá nos acompanhando no Facebook, se é a sua Smart TV, tem o Facebook e o Ad. É o Facebook Vídeos, aí você assiste na televisão também. Eliezer. Vando, entrou o Vando aí no time do Ipú. Nathanael. Eu lembro do Nathanael jogando com o Popó no Canudão, em 2004. É lateral aí pro Ipú. É o Tizil. Aí o Nathanael. O Nathanael tá de volante, mas ele, quando era mais novo, era lateral direito. Nathanael cobrou. Vamos lá no Vando. O Vando, que é do Guaraciaba. Tem três de fora. O Ipú, né? O sete ali, que é o Carlitos da Hidrolândia. E o dois é o Flaubert, que é da Ipueiras. Vamos lá no Moringa. Moringa dentro da grande área. Ficou caído. Finalizou ali o Vando. Moringa queria a marcação da falta, que seria pênalti, né? O Arco interpretou que não. É escanteio. A cobrança lá é o Edmar. É escanteio lá pro Ipú. É o Edmar na cobrança. Bateu. Muito fechado. Bateu mais aberto. O Arthur perguntando como é o nome da competição. É o Cearense quarentão. Agora lá com o oito. Bom jogador aquele oito. Genilson. O time do Bajar é muito bom. Vem aí a Copa da Integração. Começa sábado. Sábado será a abertura da Copa da Integração. Primeira região sede. Sábado e domingo teremos vários jogos pela região sede. Depois, nos próximos finais de semana, começa Serra, Sertão e Pé de Serra. Aqui vai começar por último o Pé de Serra. Bola aí com o Carlinhos. Tocou aqui no Tizinho. Põe do Moringa. Bola com o Moringa. Jogada aí do Moringa. Vando. Muito bom o 10 também, viu? É o Cleiton. É muito bom o time do Bajara. Os dois times são bons. O jogo de ida lá no Bajara foi 1x0. Mas o Ipú teve um pênalti. E o time do Moringa foi bater e perdeu. Deu cavadinho. O goleiro pegou. Vai lá no Moringa. Moringa quer o 8. Ipú pela esquerda. Moringa entrou na grande área. Tem que chutar mais o time do Ipú, né? Cria, cria. Daí, de onde o Wanda estava, era para chutar, né? O Ipú quer o quê? Entrar com bola e tudo na área, na rede do goleiro aí do Bajara. Tem que chutar de fora da área mais. O Ipú domina as ações, mas não chuta. Bola lá pela direita. É o Flerton. Cruzamento. Moringa. De peito. A bola no Dani. Na marca do pênalti, o Dani chutou para fora. É o Ipú cria, cria, mas não faz o gol. Tem aquele ditado. O time que não faz, leva, né? Jogo parado. Joga do lado do Bajara caído. Grupo RFO. RFO Pós-Artesianos. Alto Porto São João. Alto Porto Tiracema. Grupo RFO. Organização Ronilson. Clube Paradais. Seu espaço de lazer na região serrana. Fica entre a Baixa Larga e a Engazeira. Organização do Wanderson. Tito de meta ali para o time do Bajara. No Betis Clube. Aposto dos esportivos. As melhores cotações. O Zanadu Betis Clube. Sai jogando lá pelo meio do Bajara. Água mineral a caça. É a melhor água mineral do Ipú e da região. Foi marcado impedimento do ataque ali do Bajara. 28 do primeiro tempo. A ótica Gabriel do Ipú. Médico-oculista toda primeira sexta-feira de cada mês. Tem médico-oculista sexta-feira agora. Depois de amanhã dia 3 na ótica Gabriel. É o Eliezer ali na cobrança. A zaga é o Eliezer e o Neto Preto da oficina de pintura e lanterna aí do Neto Preto. Fica entre os bairros do Cafu Teatro dos 14. Lançamento lá buscando Moringa. A bola sobrou no Edmar. Equiperou a bola lá o Bajara. Ipú, Neto. Uma pena. Não funcionou hoje, né? Pra fazer no Facebook, no YouTube. Azevedo com o Saradontalóide no centro do Ipú. A bola lá com o Ipú, Dani. É um domínio grande do Ipú, mas não faz o gol. A bola sobrou aí no Vandre. O Elton. Entrou o Elton aí no time do Ipú. É o Elton do gás. Vamos ver aí se o Elton dá um gás a mais aí na seleção. Ele que é vendedor de gás. O tirrão de gás. É escanteio pro Ipú. É o Vandre na cobrança. Eu peço que você compartilhe a nossa transmissão. Interaja, participe. Pra cobrança lá o Vandre. O Vandre bateu. Fez a defesa lá o goleiro Thiago. Reposição lá do Thiago. Aqui no Popó. A bola dominada aí pelo Popó. A bola com o Cleiton. O Cleiton quer o 10. A bola aí com o Bajara. A bola ficou lá com o Dani. Matando a El. Bola lá com o 10. Cortou o Eliezer. É lateral aí pro time do Bajara. É o 2. Cleiton não tem pressa com o Bajara. Tá ganhando, né? Na soma dos placares. Esse placar classifica o Bajara. Tá semifinal. Bola com o 8. O Genilson. O Genilson 8 e o Cleiton 10. São muito bons, né? Os dois meias aí. O ataque é o Wagner e o Popó. Os volantes ali é o Fernando 5 e o Fábio Bajara 7. Bola com o Vandos. É um nível técnico muito bom porque nas duas equipes tem excelentes jogadores. Apesar da categoria aí 40. Então, mas é um jogo muito bom na parte técnica, né? Não tem muita velocidade, lógico, né? Porque todos aí já tem mais de 40 anos. Então, não tem como ser um jogo veloz, né? Mas é na parte técnica. Bola com o Dani. Dani lá pela direita. Dani tocou no Flerton. Todo mundo encabeceou, deu voltando. A bola sobrou ali no Nathanael. Pra fora. Agora a bandinha aqui do Bajara parou de tocar um pouco. A bola aqui com o 2. É, não tá criando muito o time aí do Bajara, né? A bola não chega muito ali no ataque, no Popó e no Wagner. Cleiton. Lançamento agora ali buscando o Wagner. Impedimento. E a torcida ali do Bajara vai à loucura. Toda vez que o assistente marca o impedimento, ele sobe lá no Alambrado pra reclamar. A bola aí com o Elton. É o Elton do Gai. 32 do primeiro tempo. 0x0. Ficou caído um vando. O arco mandou seguir. Entrou 17 na equipe do Bajara. É o Leandro Lopes. Bola lá com 14. Fez substituições aí. O time do Bajara. E por também mexer na categoria Master. Acho que pode mexer à vontade, né? E eu acho que não precisa nem parar o jogo pra mexer. A Maria Alves. Vocês viram que essa seleção caberia o Tizio do Sítio Macaco. É o lateral esquerdo que tava jogando, né? Ou é o meio. Acho que ela tá se referindo ao meio. O volante, o Tizio, né? Caberia sim, né? A bola lá com o Carlitos. O Tizio lateral esquerdo tava jogando de titular. Agora entrou o Elton. O que dava pra jogar aí também era no Tão de Ouro, né? Tão de Ouro lá da Serra. Fazer a lateral esquerda aí. Vai entrar o Edson. Da Água Mineral Acácia. É a melhor Água Mineral do Ipui da região. Água Mineral Acácia. O coordenador geral é o Edson. Bola lá com o Moringa. Acho que precisa autorização do árbitro. Senão o Edson já teria entrado. Porque ele ainda tá ali, o Edson. Eu acho que é ilimitada as substituições. Só que tem que ter autorização do árbitro. Tem campeonatos de mártires aqui. Porque o jogador entra, sai sem autorização, né? Do árbitro. Mas não é nem futsal. Bora lá com o Fleurton. Fleurton. Depois que ele assistir, ele vai dizer. Ele tá dizendo o meu nome errado. É o Fleurton, Fleurton. É diferente o nome dele. Lateral direito, o dois. É daí pro Edson. É falta lá pro Bajara. Joelson na cobrança. Desviou o Wagner. A bola lá com o Tabaco. Saiu o Dani. Saiu o Dani, entrou o Edson. A bola aí com o Vandes. É se tivesse a marcação aqui da posse de bola. A posse de bola é bem maior do Ipú. Bola com Edmar. A marcação ali do 13. Edmar no Edson. Edson dentro da área. Cortou. Jogada bonita do Edson. Finalizou. Fez a defesa do goleiro. Defesa ali do Thiago. Jogada bonita do Edson. Que jogada foi essa aí do Edson. Coordenador geral da Água Mineral Acácia. A melhor Água Mineral do Ipú e da região. Entrou bem no jogo aí o Edson. Tá cobrança ali o Vandes. É escanteio. O goleiro lá tá caído. 35. 35 do primeiro tempo. O jogo parado pro atendimento do goleiro. Vem aí a Copa da Integração. Começa sábado. A abertura aqui no estádio. Tem jogo em vários outros campos aqui da cidade. É a região 7. Que começa nesse final de semana. É a Copa da Integração. Realização. Prefeitura Municipal de Ipú. É escanteio. O Vandes na cobrança. O Vandes bateu. Subiu lá o Eliezer. O Bajara reclama que o Eliezer tocou a mão na bola. Vai mexer o Ipú mais uma vez. Entrar o 16. Aqui o 16. Vai receber cartão amarelo. O jogador lá do Bajara foi o goleiro. É complica aí o goleiro receber cartão amarelo. Por retardar o reinício do jogo. Vai lá pra cobrança. O 13. É o Marcos. Bola aí com o Eliezer. Entrou 19 também no Bajara. São várias substituições. Se a pessoa for dizer todas as substituições não tem como. Lançamento do Moringa do Edmar. Edmar finalizou. Mas foi marcado impedimento. Impedimento aí do Edmar. Agora é fato que o Ipú cria mais. O Ipú tem mais volume de jogo. Cria mais oportunidades. Vai cobrançar ali o Joelson. Cabeceou o Hélio. A bola no Vangu. Bola lá pela direita. Nathanael agora tá na direita. Saiu o Flerton. Vai entrar agora o Joao. O Joao vai entrar no time do Ipú. O Joao já tem 40. A bola ficou ali com a defesa. A bola sobrou no Edmar. Edmar ficou caído. O árbitro mandou o jogo seguir. Interpretou que não foi falta. Muita reclamação ali do Ipú pra cima do árbitro. O jogo seguiu. A bola aí com o 19. É o Francisco de Assis. Bola com o 2. Clay Nilson. O Francisco de Assis. Clay Nilson. A marcação do Moringa. Vai receber cartão. O 2. Cartão amarelo. Deixou o braço ali no Moringa. É o Clay Nilson. Cartão amarelo com o Clay Nilson. Muita reclamação aí do Bajara. O jogo é quente. A marca que termine é bem esse jogo. Muita reclamação ali pra cima do ato. Desse jeito aí vai ter jogador expulso. Tá caído ali o Moringa. Não tô entendendo ali a reclamação. Ele deixou o braço ali no Moringa. Acho que ele não gostou do cartão amarelo. Falta foi que ele deixou a mão ali no Moringa. Entrou ali o Rogério Queixinho pra atender o Moringa. O Rogério Queixinho que é o treinador aí da equipe. Cartão amarelo pro Rogério. Que entrou sem autorização. Talvez. Ou falou alguma coisa. Reclama ali o Rogério Queixinho. Esse jogo é quente, hein? É reclamação aí dos dois lados. O ato é o Werner, que é da Ipueiras. O trio é da Ipueiras. Tá cobrança ali o Vando. Vando aí na cobrança da falta pro time do Ipú. Vamos acompanhar aí a cobrança do Vando. Vando aí na cobrança. Partiu o Vando. Tiro ali a defesa do Bajara. Bola lá com o Joá. Só dá Ipú. Só não sai o gol. Saiu o Thiago. JC Filho. Alex Souza nos acompanhando. Sai jogando aqui o Bajara. É o dois. É o Clay Nielson. O dois. A bola fica aí com o dezesseis. Conhecendo de vez. Mas não tô lembrando o nome dele do dezesseis. A bola aí com o time do Moringa. Moringa cruzou. Aí eu acho que o Moringa tem que ficar centralizado. Quem tem que sair pelos lados é o Edmar, né? Aí quem tá ficando centralizado é o Edmar. Quem tá saindo pelos lados é o Moringa. Quem tem que sair mais pelas beiradas do campo é o Edmar, né? Talvez fosse melhor aí até três atacantes, né? Tá precisando do resultado. Fala aí com o Vando. O que foi marcado aí? Popó empurrou o Vando. Esse jogo. Será que termina bem esse jogo, hein? Josias Pereira lá em Caraguatatuba, São Paulo. É muita reclamação, né? Muita reclamação dos dois lados. Olha o banco aí do Bajara, como é que fica. Aí você vê cartão. Alguém ali do banco, ó. Porque eles estão abandonando ali a área técnica, né? Acabar alguém sendo expulso aí do banco do Bajara. Eles estão muito... Todos estão... A grande maioria ali fora da área técnica, né? Tem que manter a calma o pessoal aí do Bajara, porque o resultado classifica eles, né? Vai começar aí o... Joelso. Joelso que é do pro-ataco. A bola ali no Vando. Bola dominada pelo Vando. Bola aí com o Ipú. Fica um buraco grande aí entre o meio campo e o ataque do Ipú. Tem que se aproximar mais aí dos meios dos atacantes. A bola com o Vando. O Vando abriu aqui no Moringa. Moringa pela esquerda. Bola com o Moringa. Cruzou, buscando o Edmar. Tirou a defesa lá do Bajara. Eu acho que é pro Moringa ficar centralizado e o Edmar cai pelos lados. Na verdade, é pra botar mais um atacante aí. Pra jogar com três atacantes. Tá precisando do resultado. E o Dani voltar pro jogo também, né? O Dani é bem fisicamente. Não precisa descansar tanto tempo o Dani. Tem que descansar os que são mais veteranos, né? Falhou ali o dois. Viu como tem que ter alguém centralizado? Esse alguém tem que ser o Moringa. De jeito que a bola sobra toda hora ali dentro da área de defesa do Bajara, tem que ter o Moringa lá centralizado. Vai entrar o quatro aqui no Bajara. Quem é o quatro? É o Marcelo Vieira. É lateral lá. O Nathanael vai cobrar. Nathanael cobrou. Eliezer com a bola. Tirou lá a defesa do Bajara. Mas rapidamente o empurro recupera a bola. Bola com o 10. É o Cleiton. O lançamento. O impedimento. O assistente marcou. E a torcida vai no alambrado. Reclamar. Todo impedimento a torcida reclama. É muita reclamação. Vai tomar cartão amarelo. O quarto. Já já vai ter jogador expulso. É o Marcelo Vieira receber o cartão amarelo. Os jogadores não respeitam as decisões do Arco, né? Tudo que o Arco marca, o assistente, eles reclamam, né? Muitos cartões amarelos, né? O jogo acaba ficando feio devido a tanta reclamação. Bola aí com o Elton. É o Elton do Gás. Não vou dizer o nome do Gás, porque o Gás não me patrocina. Bola aí com o Elton. Vando. Tirou lá o Joelson. Bola aí com o Vando. Maria Alves. A gente tem que colocar o Dani. E o Edmar mais aberto centralizar o Moringa. Foi o que eu disse. Maria Alves. Aqui essa foto aqui é da dona branca, lá da Alegria. Acredito que não seja ela. Mais um cartão. Pra quem é agora o cartão? Agora o cartão foi pro Moringa. É cartão demais, né? Acho que todo mundo aí já recebeu o cartão amarelo, né? É o terceiro que sai de moé, cara. É o terceiro que sai de moé, rapaz. O jogo tá parado. É falta pro Bajara. 45 já. Vamos ver aí quanto tempo de acréscimos ele vai dar. É o Joelson lá na cobrança. Muito forte a lateral do Ipú. É o Marcelo. Neto da dona branca que tá nos acompanhando. Valeu aí, Marcelo. É lateral, Elton. Agora no Moringa. Acho que só quem não saiu do Ipú aí foi o Moringa e o Edmar, né? E a zaga também. Neto Preto e Eliezer. E o Nathanael, os demais todos já trocaram ali com o time do Bajara. É o dois. É bom o Bajara. Os dois times são bons, só que o Ipú queria mais. Vamos lá com o Popó. Popó que é lá de São Benedito. Popó. Cortou lá o 13. O Popó quando era mais novo tinha muita velocidade, né? A idade chegou, acabou a velocidade do Popó. Eu lembro aqui do Canudão em 2004. Meio-campo com Zé Valdo e João de Deus. Abastecendo o ataque que era Popó e Nonato lá da Hidrolândia. Meio-campo era Mong e Babal. Timasso do Canudão, campeão Ipúense de 2004. Há 20 anos atrás o Popó brilhava aqui no futebol Ipúense. É, Caminha, eu vou jogar lá, meu filho! É falta lá pro Bajara. O Bajara não tem pressa. Ganhou o jogo lá no Bajara de 1x0. O Ipú tem que ir pra cima, né? A intento que no segundo tempo aí tem que ir... Se tiver ali no banco mais um atacante, é bom colocar. Principalmente se for um jogador de velocidade. Ou então centraliza alguém, abre o Moringa de um lado e o Edmar do outro. Se tiver algum jogador ali com característica de presença de área, um centroavante, dá certo também com o Moringa de um lado. E o Edmar do outro. O Edmar Nunes, está nos acompanhando. Terminou, terminou o primeiro tempo. Vamos ficar direto aqui, pessoal. Só que eu vou desligar o microfone, viu? Porque eu sozinho aqui, eu tenho que descansar. Eu vou desligar o microfone. Eu vou desligo! Mas eu vou desligar o microfone, değil? Eu vou desligar o microfone. Eu vou desligar o telefone! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto